Dica técnica sobre integração, lavoura, pecuária, floresta e LPF. Participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Dica técnica. Dica técnica. O objetivo é integrar sistemas produtivos, o que pode ser vantajoso para o meio ambiente e também para o produtor rural. O LPF inclui diferentes sistemas produtivos em um só. O pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo, Miguel Gontijo, apresenta para a gente agora uma dica técnica sobre esse assunto. Ele conversou no Estação Rural da Emater MG com Miriam Fernandes. A lavoura é uma cultura de ciclo curto e ela traz o retorno financeiro mais rápido e indiretamente a gente consegue recuperar as fertilidades do solo em áreas que potencialmente vão ser pastagens. Então a gente usa aquele conceito antigo de rotação de culturas. Em algum momento eu uso a lavoura na área, no outro momento vem a pastagem, a pecuária naquela área. E cada um traz benefícios para o sistema. A pastagem deixa uma palhada muito boa para um sistema de plantio direto. Quando eu vou entrar com a cultura no outro ciclo, eu tenho um ambiente mais favorável para aquela cultura. E a lavoura deixa um ambiente em termos de fertilidade química do solo mais favorável para o capim que vem na sequência. A gente tem trabalhado bastante no caso de pecuaristas o consórcio entre as espécies. Então o consórcio de milho e de surgo com os capim, onde a gente consegue ter as duas safras, uma de silagem ou grãos e na sequência uma pastagem formada no mesmo ano. Tem dado bastante certo quando o pecuarista quer produzir grãos ou silagem na área e recuperar a sua pastagem degradada. Que é um investimento alto, mas que com a lavoura a gente consegue ter o retorno da lavoura pagando as contas em seis meses. A complexidade aumenta quando se introduz o componente florestal no sistema. Mas então o produtor terá também algumas vantagens adicionais, como a agregação de renda na propriedade. Primeiro a gente consegue diversificar as rendas na propriedade. Então a gente tem o componente lavoura em algum momento na área, tem o componente pastagem e acrescenta o florestal mais assim, uma quantidade menor de árvores por hectare. E ela vai funcionar como se fosse uma poupança de longo prazo. Geralmente o componente florestal é o que agrega maior valor, que tem maior valor comercial, mas é de ciclo longo. Então nesse inteirinho, até a floresta crescer e produzir o produto, a gente continua utilizando a mesma área com lavouras no início e às vezes com pastagem em determinado momento do ciclo. Essas árvores também tem um componente interessante que é a ambiência. Ela favoreia o meio ambiente, a forma, o ambiente onde o animal está fica mais confortável para aquele animal. E isso repercute também em produtividade, em fertilidade de fêmeas, em desempenho animal. Então você cria ali um conforto maior para o animal, sendo um sistema então mais interessante. Outro aspecto, quando tem o componente florestal que a gente tem explorado, é a agregação de valor ao componente pecuário. Porque é um sistema que as árvores, elas fixam carbono no tronco. Então você consegue neutralizar as emissões de metano e de outros gases, que a pecuária é comum, pelas árvores. Então você faz um balanço de neutralização ambientalmente, em termos de gases de efeito estufa, é bastante interessante ao produtor. Ah, e é importante destacar que a integração lavoura, pecuária e floresta é adequada a qualquer tamanho de propriedade. E se você quiser saber mais sobre o sistema, pode contar com o extensionista da Ematera MG. Durante a situação de emergência devido à pandemia da Covid-19, a empresa mantém um plantão técnico, por WhatsApp, para tirar dúvidas sobre a produção agropecuária. O número é 31 98 453 6231. Repetindo, 31 98 453 6231. A integração lavoura, pecuária, floresta e LPF pode ser feita em cultivo consorciado, em sucessão ou em rotação, de forma que haja benefício mútuo para todas as atividades. Esta forma de sistema integrado busca otimizar o uso da terra, elevando os patamares de produtividade, diversificando a produção e gerando produtos de qualidade. Com isso, reduz a pressão sobre a abertura de novas áreas. O site da Embrapa cita que os principais benefícios da ILPF são Otimização e intensificação da ciclagem de nutrientes no solo Melhoramento da qualidade e conservação das características produtivas do solo Manutenção da biodiversidade e sustentabilidade da agropecuária Melhoria do bem-estar animal em decorrência do conforto térmico e melhor ambiência Diversificação da produção Aumento da produção de grãos, fibras, carne, leite e produtos madeireiros e não madeireiros Maior eficiência da utilização de recursos naturais Redução na pressão pela abertura de novas áreas com vegetação nativa Redução da sazonalidade do uso da mão de obra Geração de empregos diretos e indiretos Flexibilidade que permite ser adaptado para diferentes realidades produtivas Além disso, o sistema ILPF é uma estratégia de produção que pode ser utilizado em quatro possíveis modalidades Integração lavoura-pecuária ou sistema agropastoril Integração lavoura-floresta ou sistema silviagrícola Integração floresta-pecuária ou sistema silvipastoril Integração lavoura-pecuária-floresta, que é o que nós falamos A escolha por qual estratégia você vai utilizar dependerá das características da sua região, da sua propriedade Como, por exemplo, a proximidade do mercado, a logística, o relevo, clima também é muito importante A aptidão da propriedade, o maquinário disponível, dentre outros Portanto, para implantar o sistema ILPF na sua propriedade rural É muito importante você contratar uma pessoa habilitada, capacitada para te orientar da melhor maneira possível E para continuar recebendo as informações do agronegócio Inscreva-se em nosso canal Também clique no sininho E compartilhe este vídeo com seus amigos Para nos ajudar a trazer muito mais informações para você Muito obrigado Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural